Oi gente, eu sou o Jostinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo nessa série de Minecraft atividade Bom, galera, antes de tudo já queria pedir pra você deixar aquele like que é muito importante Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho e lembrando, gente, faço live todos os dias na StreamCraft E provavelmente hoje tá tendo uma live de 24 horas, sim, tá tendo uma live de 24 horas sem parar, eu já tô jogando comigo Então o link tá na descrição, passa lá e vai lá assistir a live, fechou Aproveita e cria sua conta e me segue lá pra você não perder mais outras lives que podem vir por aí, beleza, gente? Outra coisa também é meu Instagram e meu Twitter tá na descrição, são as redes sociais que eu tô mais usando Então aproveita e já vai me seguindo lá e aí dói, fechou? Bom, gente, eu queria pedir pra vocês também, vamos fazer o seguinte Quero ver uma campanha aí, gente, a campanha da hashtag atividade Eu quero ver geral comentando a hashtag atividade Você comentou alguma coisa? Comenta a hashtag atividade no final Quem comentar eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, então pode flundar aí E também coloca a hashtag atividade no seu nome e nas suas redes sociais, tá? Então, mano, só bora pra crescer o grupo da atividade aí O canal do pessoal tá na descrição também, se você não conhece ainda E, mano, o pessoal tá até, ó, gravando meio que, ó O Adriano tá, o Mão tá, o Luiz tá Vou trochar daqui, vai que eles não tão gravando e começam a falar alguma coisa ali Não sei, dá spoiler de alguma coisa deles que eles tão comentando ali e tal Mas, beleza, né, gente, olha só O que é isso, mano? Cult, firestone Uai! Ah! É aquele bagulho troll Meu Deus, eu sou o galera, guarda isso no baú, juro Coloca isso no baú Esse bagulho aqui, se você pegar na mão, ele... Opa, galera Eita, eu tive uma ideia de trollagem, hein? Ideiazinha de trollagem, hein? Hum, eu posso trollar alguém com isso aqui Mas, gente, eu não vou trollar ninguém Pô, comenta, comenta quem que vocês querem que eu trole aqui na série Aí, fechou? Comenta aí, beleza? Então, galera, comenta assim Ah, trola tal pessoa e coloca a rechegatividade no final, beleza? Ah, então, galera, o que é que eu vou fazer nesse episódio? No episódio anterior, a gente começou a nossa saga em busca da Big Berta, sim A espada, uma das espadas mais ao pés do jogo Que ela tem 500 de dano É, galera, adoro spawns, amo e tal E aí, galera, eu fui pesquisar atrás Mas, ah, de que, mano? De, ah, dos spawns e alguns mobs E olha, gente, eu encontrei spawn Ah, de dread jump Spawns de The Queen, gente Sim, eu encontrei spawn da The Queen Sim, eu escolhi o The King Ah, já E agora eu tenho da The Queen Mano, pra quem não sabe, eles são tipo dragões Ou em super fotos Eu tenho esse espécie, eu vou testar eles Eu tenho episódios, tá, gente? Que eu esqueci de testar eles Mas eu vou testar eles também Outro episódio E, gente, cadê? Eu preciso de iron, tá? Deixa eu ver, vocês voltaram a multiplicar aqui Olha só, eu fiz um mesmo gerador de MC aqui, ó MC, olha só Olha só, galera Eu consigo usar muito minério aqui Eu não tava usando esses urânio Então decidi colocar pra cá Pra assim, meio que o geradorzão aí pra gente Olha só quanto minério do céu, tá? Eu preciso de alguns, de um balde só mesmo Porque aí, é com esse balde que eu vou transformar meus itens, né, galera? Que eu vou transformar tudo, todos esses spawns em spawn de verdade Porque ali, ele tem que ser transformado Deixa eu tirar esse bagulho aqui, que eu fico muito rápido E eu não quero ficar rápido E vai ser o vampiro que vai batalhar contra esses bichos Se eu chegar aqui, colocou, ó Ué, é só uma parte, galera Ih, opa Peraí Agora eu fiquei com isso Peraí, galera É só uma parte do The Queen Meu Deus do céu, quanto bicho, galera Sai daqui Tá, deixa eu jogar isso aqui E voltar Porque ele tá bugado Beleza Caraca, mano É só uma? Peraí The Queen The Queen Queen Aqui The Queen Party Spawn Egg Ah, eu tenho que colocar vários pra montar o The Queen Ah, agora eu entendi Ah, tá Temos três partes aqui Não dá pra multiplicar Em relação a multiplicar Muita gente tava comentando Pra multiplicar a Big Bertha do Sr. Pedro Não dá, tá, gente? Não dá pra multiplicar a Big Bertha, não, tá? Antes é isso Fica aí quando tu me comentando Não rola multiplicar Não dá pra multiplicar, tá, gente? Bom, galera Então vamos colocar aqui, ó Ancient Dragon Não Seviper Que a gente usa Boa Que a gente vai precisar Pra batalhar Contra ele Fechou A gente pegar aqui o spawnzinho dele Vamos pegar também Colocar aqui o desse Ancient Driver Isso aqui, ó Esse bagulho aqui Boa E esse jump também Eu não sei se esse Ancient ali Que eu coloquei Que eu fiz Mas não vai usar Mas isso aqui vai Isso aqui eu sei que vai E bora pra um lugar mais longe Aqui pra gente batalhar Vai ser o Vampiro vs War Spawn, galera Assim, Vampiro vs War Spawn Vai ser louco Vai ser Top Então vamos, galera Vamos pra ali Vamos pra um lugar distante Daqui Pra não spawnar E esbagaçar a Vila Então Deixa eu colocar isso aqui Porque eu fico mais rápido Ó ZUM Mano, eu fico mais no Fred Mano, eu sou muito rápido De Vampiro Quero ver, ó Vrum Vrum ZUM Você é louco, filho? Mas beleza, galera Vamos lá Vamos se distanciar um pouco Da Vila Pra que sei lá Vai que, né O bicho é brabo E acaba aqui destruindo a Vila Eu não quero isso, né Nunca imagine Eu destruir a Vila Eu tô aqui Ficar Ponto Comigo Mas tá tudo Mas, mano Imagina Você é louco Beleza Eu acho que pra lá Já fica da hora Eu tenho Enderpeel, né Eu poderia ter trazido as Enderpeel Porque aí Eu conseguia, né Jogar E cair num lugar mais longe Mas Acho que aqui já tá da hora Já tá bastante longe da Vila Então vamos spawnar primeiro Esse Seviper, galera Vamos spawnar ele aqui Olha só E vamos ver Se o Vampiro é bom Caraca, mano Eu dei um tapa, galera Não se é Viper, mano E aqui veio O item que a gente precisa Nosso primeiro item Pra Big Berta Mano Foi um hit Mano Juro Um hit E a gente já tem Deixa eu ver Aqui, ó Big Big Berta Boa A gente já tem Esse itemzinho aqui, galera Boa E agora tem mais um Mano Tem mais um spawn aqui Que era esse Mas eu deixei ele pro final Vou spawnar esse aqui, ó É um aranha, mano É sério isso? Isso Tá No Ai, isso vai ficar pulando Igual um demônio Cadê ele? Olha isso Mano Um Hit, galera Eu tô de cara One hit, mano E agora os itens caem lá embaixo Pera Vamos ter que encontrar O item, galera Ah, não Veio aqui, ó Caraca, mano É muito OP Vampiro É muito OP, galera Controle do spawn Juro Foi a melhor Será que eu mato Mano Juro Se vocês querem ver Eu bateria no contra o The King Mano Ou contra o The King Contra o The King Ou contra o The Queen Né Buguei até Com essa armadura, mano Vocês comentam aí, gente Porque, mano É muito OP Eu dei um tapa, mano Eu tô de cara Juro Tá, veio um item aqui Ametiste Beleza Ah, veio um chat Explore Ah, isso aqui, né Não, não Não rola Tá Tem esse aqui também Que é de Tá, deixa eu Deixa eu pegar água aqui Beleza Vamos colocar Vamos bater Contra isso aqui também Ah, isso aqui não dá, não Ancient Tá, peraí Spawn de dragão Ih, rapaz Será que é o ender dragon, mano Eu vou pra outra dimensão E spawner ele lá, galera Juro, é melhor, né Eu poderia Sei lá Eu vou pra outra dimensão E a gente spawner ele lá Pra não dar problema Aqui no server, galera Será que é o dragãozão lá do fim Eu preciso só de uma formiga, galera Só de uma formiguinha Aqui A formiga aqui, ó Pera Ai, não dá pra Pera Vou pra formiga do mundo Muito coloridinho Aqui, ó Ai, mano Quanto bicho Cadê? Sai, mano Esquerdo chato Você é louco Olha isso Atrapalhando, mano Tudo Aí eu perdi a formiga Que eu queria Aqui Deixa eu dropar isso aqui Sai Sai Mano Que isso bicho chato Gato, galera Não dá pra Aê Boa Vamos lá Pro mundo da Rainbow Ant Galera Vamos pro mundo da Formiga aqui E lá A gente Spawna esse Dragon aí Pra me ver Caraca, mano Eu vim parando Tá Vamos spawnar isso aqui Ah, não Dragãozão Eu acho que Dava pra me tomar ele Se Se pá Dava pra me tomar ele, galera Não sei Sinceramente Eu não sei Se Mal matei com um tapa Caraca Caraca, eu vim com a dimensão nova Eu nunca vim pra cá, não Deixa eu jogar meu anelzinho Cadê meu anel? Aqui Tem que colocar ele no chão Boa Aí Caraca, mano Que vida louca Olha isso Você é louco, filho Olha, tem um bichão ali, mano Caraca Ai Ah, eu tô tomando dano Porque tá noite Porque tá dia, no caso Deixa eu colocar um Olha isso Tem um Tem um bichão aqui, galera Rainbow Alguma coisa Tá bugado, mano No Olha o tamanho disso aqui Peraí, deixa eu ir Spawna aqui Vai, não me bate Não me Mano Peraí, galera Isso aqui é É forte Isso é 1500, mano Tem um bicho gigante Olha Não dá pra dar dano nele What? Giant É um robô gigantão, mano Isso, mano Não tô com meu arco aqui Tô, não Caraca, mano Olha o tamanho desse bicho Não dá pra chegar perto dele, gente Peraí Ah, embaixo dele, galera Que dá dano Peraí Aí eu vou matar, filho Nem que eu passo 10 anos É que eu mato Mano, se minha armadura de vampiro Tivesse dado pra ativar aqui agora Porque tá de aí Eu fico queimando no sol Galera, se vocês souberem Alguma coisa pra me fazer Pra não queimar no sol Com a armadura de vampiro Vocês comentem aí Mano, se tivesse com ela Eu já tinha matado esse bicho, mano Tenho certeza Peraí Caraca, ele é OP, galera Juro Ó Mas dá pra matar Dá pra matar Mano, você tá fazendo maldade Com a galerinha aqui Da vila, mano Para, mano Agressividade Mesmo, amigo Mano Que robô gigante Isso aqui é OP Ah, mano Eu só queria que ficasse noite Galera, eu juro Eu só queria que ficasse noite Pra não poder Eu vou ter que esperar Ficar noite É sério isso Mas não Opa Peguei uma posição da hora Ai, demônio Demônio O bom é que ele não me mata Porque eu consigo voar Ó Peguei, peguei Não peguei não Se eu tivesse meu arco aqui Se meu arco tivesse aqui Seria bem melhor Mas não tá Mano Eu não sei se nem esse bagulho Dropa item Power Spawn Da Big Beta Mas Se dropar Será bom, galera Vamos Boa Dei um crítico nele ali Você é louco Que batalha é Épica, galera Você acha que eu vou ganhar, mano Será que o vampiro ganha O vampiro não tá, né Ó Ué Continua, galera Continua batendo Continua batendo Ele ficou fraco Olha O que que aconteceu com ele, galera Ele ficou No chão Ele bugou, será? Me Meu amigo Será que ele bugou? O que que aconteceu, galera? Ele parou de me matar Ó Vai dar bom, hein Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom, galera Ó, 800 Boa Tá caindo a vida Boa Boa Tá caindo a vida dele 700 Eu acho que ele bugou, galera Boa Agora eu consigo matar esse cara Não de boa Eu tô dentro dele Ai, não Ele não deveria ser saído Cadê ele? Ele tá fraco, mano Eu acho que era aquelas aranhas Que meio que movia ele Não pode deixar ele Pés das aranhas Tipo, galera Bora Bora 600 de vida, mano 600 de vida Esse é OP Foi o mob mais OP Que eu enfrentei aqui, mano Cadê? Aqui, ó Boa Show Boa, boa 400 300 Boa, boa 17 de vida, galera Ele tá muito Ele tá muito fraco, mano Juro 13 Mano, falta pouco Falta pouco, galera Falta pouco, falta pouco Ah, mano Mas eu queria batalhar Eu queria ver com o vampiro Mas Tá ali, né, galera Então não vai rolar 600 Boa Tá morrendo, galera Tá morrendo Tá morrendo Finalizando aqui Ó 53 Coisa boa Matamos, galera Matamos ele Tá, mano O que que esse bicho dropa? É sério que ele não dropa nada pra É sério que ele não dropa nada pra Big Bar Big Bertha, mano Ué Sai, bicho Não É sério que eu paro Perdi meu tempo matando esse bicho Ele não dropa nada Sai daqui, mano Sai, vilinho Aqui Ó Vamos parar a brincadeira De atra a flecha Sai, mano Sai Aqui Eu tô triste agora Sinceramente eu tô triste Mano, é sério isso, galera Eu não dropou nada, mano Dropou nada Dropou um blog Redstone Sai daqui Mano, que bicho chato Sai daqui Bicho Eu ajudei tu com aquele monstro Tu tá me matendo Olha Tem um iron gola ali, bravo Mano, não dropou nada Eu jurava que aquela dropava alguma coisa, mano Sai iron gola Daqui, mano Sai daqui Ah, tô bad Tô bad, galera Tô bad Tô muito bad Tô muito bad mesmo Mas era o pé, galera O bicho Mas galera Vamos lá Eu preciso voltar pro meu mundo normal Olha o outro aqui Ah, tem um spawn desses bichos aqui Como é o nome disso aqui? Highbolt spider Ah, eu acho que nem usa, mano Vocês vão tocar Epa Vazan Deixa eu ver aqui na Bigberta Bigberta Hammer, water dragon Frankenmuth Green Não Nightmare Moots, que ele Basilisca Sem amor Se pá, nem usa, mano Aquilo ali Eu perdi termo Carter killer T-rex Kraken Moll Nem usa, mano Eu fui perder tempo Minha batalha naquela Mas beleza Eu só preciso de uma formiga Ih, rapaz Só tem branca aqui Eu preciso da rosinha Pra voltar pro meu mundo Sim Peraí, se eu for pra branca E depois eu vou pra rosa E eu Pra rosa não E eu vou lá pra, né Eu vou lá pra Encontrar a branca lá E eu acho que eu É Sai Mano, eu só quero entrar no mundo de vocês Vocês poderiam me Não tem mundo elas não? Ah, não, não tem não Ó, a branca não tem mundo não, mano Ela só é chata mesmo Tá, eu preciso encontrar a colorida, galera Pra me poder Voltar lá pro meu mundo Eu preciso encontrar a Rainbow, mano Juro Ferrou agora Se eu não encontrar Eu vou ficar preso por aqui, galera Mas Se pá, eu encontro sim, gente Olha só Tá, eu vou procurar aqui Mas, gente Eu vou finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Já começamos em busca da nossa Big Berta Então, galera Deixa muito like aí Compartilha com todos os seus amigos E aí, galera Aquele abraço Valeu Falou E eu Fui